Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu tive uma partida de um 4x4, onde eu tive a chance, o cara teve bastante chance também, mas eu tive a chance de finalizar ali a partida e acabei dando uma cochilada, galera. No finalzinho, aos 90 eu fiz o gol e depois dos 90 eu tive a chance nos acréscimos novamente de fazer mais um gol e acabei não fazendo. Então vamos lá, temporada atual, sexta divisão, certo? Eu vou procurar uma partida aqui, assim que estiver tudo no esquema, eu já volto com vocês e é nóis. Vamos lá, galera, já. Estamos aqui na volta, certo? Já tudo certinho, Barcelona versus Chelsea aqui. Então vamos embora. É o Pedro BR ali, que é o menino que está jogando contra mim ali, certo? Pelo que eu vi ali. E ele é o Firulations, o Firulations, o Firulations, o Firulations. Opa! Ah, não, isso está de brincadeira com a minha cara. Isso, boa. Dá umas viradas de bola, assim. Dá umas viradas de bola, assim, que o Tio Dato gosta. Galera, o cara joga muito, só que é muito firuleiro, tá ligado? E eu vou meter caixa. E com isso o jogo não roda, porque ele fica girando bola ali, já gira a bola pra cá, gira a bola pra lá, com uma categoria que eu vou falar pra você, velho. Então, vocês estão vendo poucos lances aí dessa partida. Faz o gol! Faz o gol e faz a galinha! É isso aí, moleque! Galinha matadora, caralho! É pouco lance, mas o Tio Dato tem objetividade em pessoa, cruzamento lindo, a bola do gol para Messi, que ganha do goleiro e do zagueiro. Golaço! E aí, filho? Pode ter certeza que o bagulho vai ser caixão. Tipo assim, ó. Só lança. Só lança antes do impedimento, ó. Come esse e dá-lhe. Ai, meu Deus! Messi, vai levando o time aqui e toca aí, debaixo das pernas, com muita categoria. Lança, filho. Lança e dá-lhe. Afunda, cara! Não assim. Chuta que nem homem, Pedro. Jogo feio, jogo mascado, mas o cara joga muito, velho. Eu vou falar pra você, o cara tem uma posse de bola que eu vou falar pra você, que o bagulho é feio. Olha lá. Ah, o juiz marcou falta e realmente foi falta. Caralho, o cara foi no corpo ali. Ele tem umas tiradinhas, velho, que eu vou falar pra você, viu, cara? É muito foda. Vamos lá. Vou tentar segurar essa bola aí. Nossa Senhora da Travessão! Sobrou, não? Ah, que vacilo, cara. Caralho, montou a bola muito difícil. Um a um, 45 minutos. E ele chama a torcida pra gritar o nome dele, meu amigo. Que vacilo, cara. Num belo de um vacilo ali, Diego Costa faz o gol de empate aos 45 minutos e mais uns acréscimos. Vamos lá que o juiz ainda vai dar tempo pro cara querer fazer mais um. É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo, seu juiz? Agora ele vai acabar, quer ver? Acabou, não. Acabou. Fim de primeiro tempo aqui, um a um. Belo de um jogo, o cara joga muito. Qualidade técnica do cara é muito forte, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos tentar explorar isso aí. A objetividade do Tio Dato, sentar na madeira. Vamos lá, começando aqui o segundo tempo, certo? Aff, o que que aconteceu ali? Falta, juiz. Ué? Seria a falta do cara. O cara estica a perna, velho. Caralho, o cara deu vantagem pro time do Chelsea. Nossa, começou da lag, agora fodeu tudo. Vai, goleiro. Lagzinho, o maroto travou aqui. Será que vai desconectar? Ah, mano. Conexão com seu adversário perdida. Vamos ver quem foi que vai determinar o resultado. Tomara que não tenha sido eu, né, velho? Caralho. O cara não deu rejiquit também, não, velho. Simplesmente foi uma partida onde simplesmente deu lag mesmo. Vamos ver. Deu terminando o resultado. Eles ainda não sabem qual é o resultado da partida e vamos ver. Vamos lá, galera. Saiu o resultado aqui. Chelsea e Barcelona. Ganhamos os quatro pontos. Deu que o cara desconectou, velho. Na realidade, o cara não desconectou, na minha opinião. Porque tava um a um o jogo, certo? E com isso, meu, foi foda. Mas eu vou fazer assim. Pra não ficar aqui muito curto esse vídeo, vou procurar uma próxima partida e já copo a próxima partida aqui da nossa progressão. pra não ficar muito pequenininha, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. O cara tá com o headset ali do demônio. Falando uma parte de coisa, eu vou tentar multar ele aqui. Olha lá. O cara tá falando que a mina fez não sei o que, não sei pra quem lá. Vamos lá, tá? Vambora. Vambora aqui, certo? Dando continuidade aqui. Mais um jogando com o time bombado ali. Vamos ver se eu consigo dar mudo no cara aqui, velho. Vai, caralho. Agora vai ter mais fuga de gols, hein? Olha lá. Já tá falando merda aí, ó. Pedro Nikita ali, ó. Vê se eu consigo multar ele. Assim que eu pegar na bola. Vambora. Opa. O cara tá com a TV mó alta, velho. Encontra esses caras doidão aí, velho. Vamos lá. Tira. Boa. Isso aí, Messi. Vai pra cima dele só porque ele é funkeiro. Vai pra cima dele porque ele é funkeiro. Vai pra cima dele porque ele é funkeiro, moleque. Boa, Neymar. Ó. Já vai tomar já, filho. Vai tomar já, ó. Nossa senhora, mano. O cara cortou o bagulho na hora. Eita, fuminho bom. E agora? E agora? Chegando o Ronaldo. O bombadinho. Vai o monstro, mano. Porra, caralho. Mas toda hora também o João fica entrando em... Tira aí. Tira essa merda daí, mano. Você tá maluco, já? Isso. Na mão, hein? Olha lá o Messi. Debrou todo mundo. Chega chutando o Messi. Afunda. E dá-lhe um mortal. Afunda esse maluco. Afunda. É o menino Messi. Que mandou na bola. O cara tá chutando música, velho. Tocou no Neymar, hein? Tocou no Neymar. Ó, Neymar se desprendeu. Cruzou. Chega chutando. E a galinha matadora. O nome dela é o Messi. Eu acho que ele vai desconectar, hein? Eu acho que o do funk vai querer desconectar. Depois de uma jogada linda. Sobrou ali de uma voadora de Messi. Opa. Olha o cara querendo... Nossa senhora. O que ele fez? Continuar com a partida. Ah, o cara vai desconectar isso mesmo? Ah, que cuzão, velho. Ah, mano. Que cara, filha da puta, velho. O cara desconectou dois rage kits, galera. E assim eu vou acabando essa partida com o funkeiro maldito, velho. O funkeiro maldito... O funkeiro maldito tomou dois a zero. Vem com... Ah, aqui vai ser chuva de gol. Chupa, seu otário. Chupa. Fica falando merda aí. Só pra você largar de ser trouxa. Eu vou colocar até seu nome aqui no título do vídeo. Filha da puta, velho. Dois rage kits. O primeiro não foi rage, na realidade. Mas esse segundo a partida aqui foi um rage kit. O cara tomou dois a zero. Desconectou. Ó, bufão, mano. Olha que vacilão. Temporada atual. Ó, vamos clicar aqui. Certo? Ó quem desconectou. Pedro Underline Nikito. É o pato da vez. Pedro Underline Nikito. Muito pato. Desconectou e simplesmente saiu com três a zero aí. Pra largar de ser besta, mano. Então, a progressão da nossa temporada está assim, ó. E temos sete pontos com um empate, duas vitórias. Sendo ela, galera, um rage que eu acho que caiu por cair mesmo, que estava empatado o jogo, certo? E o outro rage de Pedro Underline Nikito. Chupa que você vai estar no YouTube, certo, mano? Você deu rage porque você é muito ruim e mete muita mala. Então, é isso. Desde já, meu muito obrigado a todos. Se gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Gostou mais ainda? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você conheceu o Pedro Underline Nikito, fala pra ele que ele está no YouTube. Que ele é muito ruim. Muito ruim. A hora que ele quiser x1, pode mandar pra nós que o bagulho é louco. Então, é isso. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas burras gostosas e gordas. E fui!